E aí, saudação YouTube, saudação a todos. Então, pessoal, vamos de série. Eu queria perguntar se vocês estão assistindo, acompanhando esta série Alquimia das Almas. Eu comecei a assistir, me interessei pela série, gostei e de repente a série deu aquela parada. Tomara que volte, porque o Netflix tem série que eles param e não continuam. Fica na primeira temporada e você pode esperar aí a vida toda que não tem mais. Isso já tem umas duas séries que parou e não voltou de jeito nenhum. Então, eu estou assistindo esta série aqui, Alquimia das Almas. Nossa, me interessei demais. Uma série bastante boa. No início, ela não tem muita ação. Não é uma série de ação toda hora, não. É uma série que tem lá os seus momentos engraçados e tal. E tal, né? Aí, quando eu estava assistindo semana passada, o episódio 20, no final desse episódio 20, né? Da primeira temporada, acabou o episódio 20, episódio 20 e passou lá. Alquimia das Almas retornará em dezembro. Eu digo, caramba! Outubro, novembro, novembro e dezembro. Esperar aí mais dois meses para ver as novidades dessa série. Com certeza, muita gente está assistindo. Eu não sei se o público é grande que assiste essa série. Os espectadores, vamos dizer assim. Mas eu acho que essa série está sendo bem assistida. Assim como uma advogada extraordinária, que também está muito bem assistida, né? Eu estou sabendo que muita gente está assistindo. E a série que está bombando, no momento, é o Canibal Americano, né? Uma série aí que, na minha opinião, não assisto. Comecei a assistir, mas não assisto. Primeiro, porque é troca de prazer entre dois homens. Eu não concordo. E segundo, é que ele come a carne humana. Nossa, é muito feio. Eu não estou... Passa assim que eu assisto. Está sendo muito falada essa série. Canibal Americano. Mas voltando ao tema do vídeo aqui, o assunto é esse. Alquimia das Almas, 20 episódios. E o Netflix prometeu, ele escreveu no final do filme, na tela para todo mundo ver, que retornaria em dezembro. Então, vamos aguardar. Vamos ver mesmo se em dezembro terá novos episódios. Sempre que tem uma série que eu acompanho, que eu vejo que está sendo muito visualizada, eu sempre posto, porque tanto eu divulgo a série que eu assisto, quanto também eu fico sabendo se muitas pessoas assistem ou não. Porque quando a série é boa, muita gente faz em vídeos no YouTube, comenta. Tem gente que até conta o final da série sem saber. Isso aí sempre vai existir, né? Pessoas que tiram, não sei da onde, ideias de uma série que vai acontecer sem nem acontecer antes dos próprios diretores. Eu me lembro muito de La Casa de Papel, que uma pessoa falou que só ia sobreviver Tóquio, Tóquio Pô morreu. Então, as pessoas criam teorias absurdas. Mas, enfim, eles querem saber mais do que os criadores da série. Eu acho assim. Mas, enfim, muita gente curta aqueles canais que criam teorias da série, que tentam adivinhar o final da série. Mas muitos quebram a cara, porque a série... Às vezes a série para em um mês, volta com dois meses, nem o diretor não sabe o que vai fazer no próximo episódio, para nós saber, né? Muita gente quebra a cara por isso. Faz uma... Vende um pato no lugar de um gato. Ou um gato no lugar de um pato. Ou um peru no lugar de um galo. Quebrou a cara por isso. Porque não sabe o que vai acontecer e diz que vai. São os criadores de teorias da série. Eu, como eu nunca sei o final de nada, eu só estou ansioso para que volte em dezembro mesmo, a alquimia das almas. E se acontecer mesmo, quando tiver os episódios já de dezembro, eu voltarei aqui e deixarei um alerta para quem curta essa série. Mostrarei que já tem novos episódios. Sempre eu faço isso nas séries que eu assisto e que eu sei que são boas. São muito vistas no mundo. Beleza, pessoal? É só um vídeo falando da série, não é? Um vídeo aula, não é? Mostrando produto, objeto, telefone, celular, computador, TV, nada. É só divulgando uma série que eu acho bacana e creio que muita gente está assistindo. Valeu, gente? Fui. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.